Todo dia, dia de consultoria, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos E hoje eu quero falar de um serviço que é muito procurado pelo serviço de alimentação Não só para atender legislações, mas também em relação a sua comunicação com os seus clientes Nós vamos falar hoje sobre rotulagem Nessa série de vídeos nós estamos falando de diferentes serviços que podem ser oferecidos pelo consultor de alimentos Para os seus clientes, para o nicho que ele decidiu atuar E todos esses serviços, todas essas ideias de serviços que você pode oferecer para o seu nicho Eu falo com muito mais profundidade no meu curso presencial como fazer consultoria em serviços de alimentação Um curso que eu estou dando em todo o Brasil, já chegamos em diferentes estados Onde você que é o profissional da área de alimentos, que deseja atuar com consultoria Ou você que já atua com consultoria, pode aprofundar os seus conhecimentos Aperfeiçoar os seus processos, aprendendo técnicas e ferramentas que eu ensino exclusivamente nesse curso presencial Se você quiser saber mais sobre o curso presencial, aqui embaixo na descrição do vídeo Vai ter um link para você clicar, conhecer minha agenda e conhecer todo o conteúdo do curso, tá? Vamos falar então sobre rotulagem, vem comigo! Então vamos lá, vamos falar de rotulagem O rótulo é uma maneira de comunicação entre o consumidor e o produto, tá? Então no rótulo precisam ter várias informações que são importantes Para que o consumidor decida se ele quer aquele produto ou não Então geralmente no rótulo vai ter o nome do produto Vai ter o peso desse produto, vai ter a origem desse produto Se é brasileiro, se é de outro país Vai ter a tabela nutricional Que vai ter o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, fibras alimentares Também vai ter a lista de ingredientes, vai ter o número do lote e a data de validade do produto E no rótulo também temos a informação de quem fabricou aquele produto Se foi uma indústria, se foi um estabelecimento comercial O endereço, CNPJ, telefone, e-mail Até redes sociais estão colocando agora, né? Das indústrias e dos serviços de alimentação Todo produto que é embalado na ausência do consumidor E que não é de consumo imediato O consumidor pode levar para casa e comer, né? Ter um tempo de validade entre ele consumir Precisa dessa rotulagem E muitos estabelecimentos têm necessidade de um profissional Que saiba elaborar esse rótulo corretamente De acordo com a exigência da vigilância sanitária E você como profissional da área de alimentos É um profissional capacitado que pode sim fazer a rotulagem desse tipo de alimento E existem padarias, existem cafeterias, supermercados, né? Que realmente precisam de você para oferecer esse tipo de serviço Se você quer saber mais sobre serviços que você pode oferecer Aos seus clientes como consultor de alimentos Fique atento à nossa série, né? Serviços prestados pelos consultores de alimentos São diversos vídeos de diferentes serviços que você pode oferecer E com certeza vai te ajudar a definir os serviços Que são os necessários aí para o seu nicho de atuação Espero que eu te ajudasse Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dê o seu joinha Clica lá no sininho para você receber as nossas notificações Toda semana tem vídeo novo no canal E se você não está inscrito, você está perdendo todas as novidades E fica atento aí ao nosso próximo vídeo da série Até lá!